Hello! How are you today? I'm back again! Tô de volta aqui com vocês, I'm Teacher Helen, para quem não me conhece, esse é o meu canal Distrava-se o inglês com música. Meu não, nosso né? E eu tô aqui para apresentar uma música para vocês que eu já coloquei e com algumas imagens para que vocês possam fazer associações e agora a gente vai treinar um pouquinho o inglês, tá? E eu quero que vocês repitam comigo, ok? Não tenham medo de abrir a boca, falar, mesmo que a gente fale errado, como é que criança aprende, vocês sabem muito bem, né? Repetindo, ouvindo várias vezes e aí ela vai repetindo e vai aperfeiçoando. Então, quando a gente tá aprendendo algum idioma, é dessa forma, tá? Então, fique frio, o importante é você imitar, né? Que a gente, é isso que a gente faz quando a gente é criança, vamos imitar. Então, vamos lá. Open the eyes of my heart, Lord. Essa música de Michael W. Smith é maravilhosa. A letra é fácil e nada melhor, né? do que pedir para que Deus abra os olhos do nosso coração, dos nossos olhos espirituais para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para que ele nos dê discernimento, não é verdade? Então, vamos lá. Open the eyes of my heart, Lord. Repeat. Open the eyes of my heart, Lord. Ok? Então, open, né? Tem a janelinha aberta aqui. I, se eu coloquei os olhinhos. And heart of my heart, do meu coração. Olha o coração aí, pulsando. Open the eyes of my heart, Lord. Ok? Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Eu quero o quê? Os olhinhos, quando a gente abre, a gente pode ver. I want. I want. Eu quero to see you. Eu quero vê-lo. Eu quero te ver. I want. I want to see you. So, repeat with me. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Repeat. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Facinho, né? Bem facinho, tá? Aqui tem alguns verbos, né? A gente tá aprendendo o open, que é abrir. Want, que é querer. To see, que é ver, tá? E algumas palavrinhas soltas. Soltas não, elas estão em frases, tá? Tá bom? O importante é você aprender inglês contextualizado, dentro de uma frase, dentro de um texto, dentro de uma música, pra que você realmente internalize essa palavra, ok? Adquira. Através do quê? Repetição, através de você ler várias vezes, falar em alta voz. Pode ter certeza que você vai fixar bem, tá bom? Que lá na frente aí você vai revê-la e é assim que funciona o aprendizado, é uma construção, é um quebra-cabeça. Então, vamos lá. To see you high and lifted up. To see you high and lifted up. To see you, quer dizer, vê-lo high and lifted up. Lifted up. Esse lifted up, né, de estar exaltado, de estar, é lift, quando você lift também, você, você se levanta. Então, exaltado em majestade. Vê-lo exaltado em majestade. To see you high. High é de alto. Nós temos aqui, ó, the temperature aqui, eu coloquei pra vocês o termômetro. It's high, né, because of the sun. Então, a temperatura tá quente, caliente, né? So, high, alright? Aqui tá no gelinho, pra dar o contraste. So, to see you high and lifted up, ok? Shining in the light of your glory. Shining, shining. Olha aqui as estrelinhas, o que elas estão fazendo? Shining, shining. Shining in the light, light, né, a luz é sol, light, luz. Ok? Of your glory, of your glory. Pour out your power and love. Pour out, pour out. Esse pour out é derramando. Pour out your power. Aí eu coloquei uma bateriazinha aqui. Power, né? De poder, de força, de energia. Então, power é tudo isso. Então, pour out your power and love. Love, coração, né? Olha só, eu coloquei o coraçãozinho aqui, derramando, ok? Ó, derramando o quê? Amor, ok? No outro coração, fazendo essa transferência. So, pour out your power and love, ok? As we sing holy, holy, holy. As we sing holy, holy, holy. Então, they are singing, né? A gente tem aqui as três pessoazinhas lindas aqui, parecem os anjinhos cantando, notinhas musicais. Singing. So, as we sing holy, holy, holy. Então, nós temos aqui um coração, ok? Holy de santo, de purificação, de a gente pedir que Jesus venha purificar o nosso coração, ok? Holy, holy, holy. Vamos lá? Open the eyes of my heart, lord. Ok? Open the eyes of my heart, lord. Just repeat. Apenas repita. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, lord. Lord, ok? Open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you To see you high and lifted up To see you high and lifted up Shining in the light of your glory Shining in the light of your glory Okay? Pour out your power and love Pour out your power and love As we sing Holy, Holy, Holy E aí ele repete mais uma vez To see you high and lifted up To see you high and lifted up Shining in the light of your glory Shining in the light of your glory Então aqui a gente já está vendo o verbo to see Lifted up, lifted, okay? Shining, shine, o verbo to shine O verbo to lift, okay? De levantar E aí vai Vamos lá Pour out your power and love Pour out, pour out your power and love As we sing Holy, Holy, Holy Okay? Aí ele vem To see you high and lifted up To see you high and lifted up To see you high and lifted up Shining in the light of your glory Tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso, né? Linda canção fácil de cantar em inglês E faço uma mensagem maravilhosa, ok? E aqui, para finalizar That's it, tá? That's it, tá? E aí vai atingir outras pessoas Para conhecerem o canal E aí vai ajudar o nosso canal a crescer E atingir outras pessoas também Que com certeza podem amar esta aula So, I will wait you in our next class Thanks, 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 thanks And see you Bye-bye